Esse vai bater, calma, calma, não, agora tá vindo muito, socorro, vai destruir o mundo no mapa esponja Ah, eu voei, eu saí da órbita, meu pai amado Boa, galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games Dessa vez aqui, pessoal, trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série de Roblox Jogando novamente no mapa de planetas E hoje eu estou aqui junto com o meu amigo Cronos Fala, Cronos E aí, galera, tudo bem com você? Mano, melhor agora que você tá junto aqui comigo, Cronos Ô, louco, agora eu fiquei até emocionado, o que é isso? Galera, pra quem não assistiu o último vídeo desse de Roblox Eu cheguei a fazer o planeta do Ben 10 E hoje eu vou fazer o planeta, sabe de quem, Cronos? Ah, ele é amarelo Bob Esponja, galera Eu tô com 27 mil de dinheiro Então o que eu vou fazer? 27 mil, cara Eu tô com zero Eu vou aproveitar aqui e já vou dar um upgrade Nas minhas coisas, ó Tanto, ó, vou dar um upgrade no meu machado Eu vou tentar colocar ele já no level... Vamos pôr ele no level 7, galera Pronto, ó, machado no level 7 E vou colocar minha picareta também no level 7 Pior que ela... Nossa, é muito dinheiro que gasta Dá pra pegar um pouquinho mais de downgrade no meu machado Pronto, Cronos Gastei todo o dinheiro que eu tinha juntado, mano Meu Deus do céu, mano Eu sou humilde, eu não tenho nada Não tenho nada? Mas, ó, agora eu vou pegar as coisas mais rápidas Vem aqui no meu planeta Se você quiser pegar também Pra gente junto fazer as coisas, ó Vamos ver, galera, se tá pegando mais rápido Ou a madeira É Vê aí, mano Quanto tempo, ó, Cronos? Vão quebrar um do lado do outro, ok, velho? Tá, então quando você falar, já a gente começa Tá, peraí Deixa eu, mano Deixa eu fechar isso aqui Porque... Fica aparecendo toda hora Ah, eu... Galera, eu entrei nesse negocinho do VIP aqui também Que é muito legal, ó Que a gente ganha um super jump Então, ó, quando eu pulo agora Eu pulo mega alto pelos planetas Nossa, mas a gravidade... Eu vou e sou puxado ao mesmo tempo pra baixo, velho A gravidade não funciona tão bem aqui no espaço não, ó Eu quero subir em cima disso E parece que... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Tem um foguetinho ali, galera Mas... Opa, não, não, não Ah, aqui é a loja também Peraí, Cronos Tô voltando aí pro... Pra ir, tá bom? Pro meu planeta Beleza, mano Vem pra cá Que vamos ver quem corta mais rápido A África, eu sou humilde, né, velho? Ai, você foi pro shopping Não, vem aqui, ó Vem no planeta, cara Tô voltando, tô voltando Cadê? Planetas Entra no meu, velho Tá aqui Eita, caí, cheguei Ó, vamos ficar um do lado do outro, ó Pega essa madeira aqui, Cronos Vem aqui, ó Pra baixo, ó Eita, tô invadindo o seu mundo aqui Outro cara invadindo, mano Deixa a galera entrar no mundo do Bob Esponja Cronos, no já A gente começa a apertar junto E ver quem quebra mais rápido, tá bom? Preparou? Tá, mano A minha é o meu dono, hein, mano Tô preparado Então, 3, 2, 1 Vai Ó Aqui agora é Noob vs Pro Noob vs Pro Quem termina primeiro e... Ihhh Acabei Acabou? Aham Ihhh Eu acabei agora Só agora Nossa, galera É muito chato isso Essas mensagens que ficam aparecendo toda hora Ah, compre um negocinho e vai lá e venda Eu já entendi Como funciona Mano, o cara tá me chamando de burro Não é possível É, ele tá falando assim Ô, você quer, mano, vender as paradas? Eu já vendi Ó, toda hora aparece uma mensagenzinha, mano Eu não aguento Tinha que ter como desabilitar essas mensagens Deixa eu ver se tem como Nossa, mano, não tinha mesmo Ó Ah, dá pra vender as coisinhas aqui, né, mano? Sim, ó, Cronos A gente pode dar um pregrade Na verdade, eu ia falar Ó, deixa eu ver o que dá pra comprar Aqui, ó Como customização Ah, bababá Uh Agora eu tenho 840 reais, mano Cara, eu comprei um negócio amarelo aqui, galera Eu não sei o que é isso Mas eu comprei alguma customização Que custou 2 mil reais, Cronos O que será que foi isso que eu comprei? Meu Deus do céu, mano Deve ser uma coisa boa, né? É possível, né? Tá, então, Cronos Vem cá Eu preciso da sua ajuda, ó Você completou o tutorial Agora você sabe o básico do jogo Você pode mutar a música Desmultar Clicar nos ícones Então, por favor Para de aparecer mensagem aqui Por gentileza Já que eu completei o tutorial Uh Cronos Olha esse pulo que eu dou Mano Mano, você virou um astronauta Um louco Caraca Será que eu consigo pular De um planeta pro outro? Será, mano? Tenta aí Galera Mano Eu vou tentar pular De um planeta pro outro Mas antes Maninhos e maninhas Se vocês estão gostando Dos vídeos de Roblox Aqui do canal Não se esqueça De deixar um gostei Cara, vai aí embaixo Deixa um gostei Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Vamos tentar ainda esse ano Chegar a 12 milhões De maninhos e maninhas Galera, eu tenho certeza Que a gente consegue Então, preparado pro pulo? Chuva de meteoro Eita Cadê? Vai Olha lá Olha o meteoro vindo, Cronos Cadê? Aqui, ó Olha ele espaçando ali No cantinho Nossa, é verdade Ai, meu Deus Vai bater aqui Quase Não, meu planeta Tá longe Esse vai bater Calma, calma Não Agora tá vindo muito Socorro Vai destruir o mundo Do Bob Esponja Eu voei Eu saí da órbita Meu pai amado Nossa, mano Tá chovendo meteoro demais Cronos Eu voei pra fora da órbita, mano Eu tô perdido no espaço Volta pra cá, mano Eu buguei Peraí que eu vou ter que ir pro Ruby Galera Meu Deus, velho Eu tenho que tomar cuidado com esse meu pulo Nossa, tá chovendo, mano Muito meteoro Calma Tô voltando Nossa, passou um aqui do lado Cronos Relaxa, velho Vamos continuar nossas vidas normais Como se nada estivesse acontecendo, né É, mano Como se a gente não fosse morrer E explodir por um meteoro, né Beleza Então, Cronos Vai, ó Vamos pegando mais coisas Ok Vai pegando árvore E aí, ó Vamos devastar o meu planeta Beleza Como é que faz pra minerar pedra, mano Eu não sei fazer isso Então, tem aqui nos planetas Eles spawnam algumas vezes uma rocha E aí é como se fosse no Minecraft E aí a gente consegue pegar a rocha pra... Pra como fala? Fazer... É, vender lá também Porque, tipo assim, ah É o que dá mais coisas Ah, tá Deixa eu tentar dar o pulo, né, galera Eu fui dar um pulo de um planeta pro outro E eu saí fora da órbita e fiquei com ele Cadê? Eu quero ver Cadê você? Ó, vou sair do planeta do Bob Esponja O planeta azul é o planeta do quê, Cronos? Cadê? Cadê? O planeta azul? Ó, tá em cima de mim, ó Tem um planeta azul, tá vendo? Eita, o planeta do Avatar Aquele lá, mano Dos Smurfs Dos Smurfs, galera Vamos lá Ih Ah, peraí Calma aí Perdeu os poderes Voltou 3, 2, 1 E foi Nossa Não Nossa Eu vim parar Cronos, eu vim parar em outro planeta, velho Ah, vou te vendo, mano Mano, vem pra cá Eu encontrei ouro, velho Vou minerar ouro Mas eu não sei Meu pulo é humilde também, mano Cronos Cronos, tenta vir teletransportando É um planeta vermelho, cara Eu não sei Eu mirei no planeta do Smurfs E vim parar no planeta do City Cage Sei lá, velho O que é vermelho? Mano, eu vou tentar O que é vermelho pra gente chamar esse planeta aqui, Cronos? Mano, tem, ó Vermelho, tem Power Rangers Tem várias coisas, mano Então, ó, galera A gente veio parar no planeta dos Power Rangers, velho Tá, ó Pronto Caraca, peguei ouro, mano Que da hora, Cronos Isso daqui deve... Boa, mano Quer ver? Vamos ver quanto que a gente tem, galera, ó Gold Na verdade, eu tenho um ouro só Eu vim parar no planeta de alguém E já cheguei minerando o recurso dele, velho E ainda de quebra Vou pegar umas árvores também, né, Cronos? Porque... Peraí, eu vou tentar chegar nesse daí, ó Planeta vermelho, mano Vermelho Ó, a árvore Ele tá do lado do meu, mano Ó, o meu amarelinho, galera Tá ali no fundo Será que é esse aqui? Vê se você apareceu aqui, ó Ah, não Acho que não é esse Mano, eu vou... Eu vou saltar de um planeta pro outro, cara Ó, Cronos Eu tô vendo ali um planeta verde Opa, mais... Aqui, Cronos Eu aqui Aqui atrás Cadê? Aqui, aqui atrás de você Ah, consegui, beleza Mano, olha Tem esmeralda Caraca O minerar O minerar também Vai levar uma hora pra minerar isso, velho Nossa Mas tá na metade agora O seu já tá na metade já? Aham Caraca, como você minerou tão rápido E... Consegui minerar Nossa Mano, o Milton tá levando mó tempo E eu dei mó upgrade na minha picareta, velho Ah, mano, é porque eu sou humilde, né? A humildade prevalece Vai quebrando árvores aí, enquanto isso, Cronos Vou pegar... Mano, a gente tá roubando o planeta do cara Na cara dura, velho Ah, nós somos pessoas viajantes do espaço-tempo, né, velho? Somos roubadores de planetas Ó, o foguete vai sair em um minuto e pouco Cronos, esse minério que você pegou aqui era verde também? Ah, não sei, cara Parecia um diamante que eu peguei Não, é, mas você lembra a cor dele? Porque, mano, galera Eu tô minerando há tanto tempo Isso daqui deve custar muito caro, velho Quero até saber o que foi que eu peguei Ah, eu acho que eu peguei carvão, mano Ah, o meu é diferente, ó O meu é verde Vamos ver o que que é Ah, deve ser esmeralda, então Vamos... Nossa, de novo, meu Chuva de meteoro Eu peguei... Deixa eu ver... Periodite, mano Peridote, mano Ah, por isso tava demorando, mano Caraca, foi muito demorado, Cronos Ó, carvão é isso aqui pra mim, ó Carvão eu pego rapidinho Tá vendo, ó Tá até o carinho... O dono do planeta tá vendo aqui a gente saqueando Os caras roubando o planeta do cara Beleza, Cronos Vamos dar um fora daqui, tá ligado, meu irmão? E eu vou dar um pulo lá naquele planeta ali em cima, galera Cheguei Mano, ele vai pulando Eu tenho que ficar me teletransportando, galera Pega também, velho Pra você conseguir... Eu não sei onde compra, mano Tô no shopping aqui É no VIP Você tem que ir na sala Você tem que ter o Robux E pegar o VIP, Cronos Ah, mano Eu sou humilde, galera Eu não tenho o VIP Eu vou chorar, então Ah, galera Eu queria aproveitar e lembrar Todos vocês, maninhos e maninhas Que querem me conhecer um dia Que querem me dar um abraço Tirar uma foto comigo Que dia 11 de novembro Um sábado Esse próximo sábado agora Eu vou estar em Belém No Pará No Espaço Cultural Bosque Grão Pará Dia 12 de novembro Domingo Eu estou em Manaus Amazonas No SESI Clube do Trabalhador E dia 18 de novembro Sábado Eu estou em Curitiba No Paraná No Teatro Positivo Galera Essas são as próximas cidades Que eu vou estar indo Com o meu show Então vai no seu papai Vai na sua mamãe Fala com ele Se você é de alguma dessas cidades Pra eles estarem comprando Os ingressos aqui embaixo Na descrição desse vídeo É um show muito legal E muito divertido Eu tenho certeza Que vocês vão curtir muito Maninhos e maninhas Tá Cronos Estou voltando aqui no shopping E eu vou vender Essas Eu quero ver Quanto que eu vou ganhar agora Galera Ó Eu estou com 213 Deixa eu ver 3.443 Eita Fiquei rico Cronos Nossa mano Eu estou com 1.800 Por enquanto Ó Eu vou colocar mais Deixa eu ver Galera Eu vou colocar coisas melhores No meu planeta Então ó Comprei ó Ih Pior que dá pra comprar mais um Pronto Eu coloquei até o nível 3 De mais Coisas no meu planeta Peraí família Ah galera Olha que legal Dá pra gente mudar A cor das nossas Das nossas picaretas Olha Por exemplo Eu como eu sou VIP Eu tenho Picareta e machado De diamante Cronos Olha que legal Minha picareta Que isso mano E minha machada Agora são de diamante Mano Só que só mudou Eu estou aqui no shopping Deixa eu ver se consigo ver Ó galera Vamos ver se tem umas skins novas Nossa velho Ficou da hora demais Ó Ah mas isso aqui é uma caixa Eu não vou fazer isso não velho Eu vou continuar Com isso aqui Customização Eu não vou comprar mais isso Que eu gastei muito dinheiro Nesse negócio Aqui é pra comprar Game Pass O que o Game Pass é velho Nossa Tem um tantão de coisa Admin comando Planeta da sorte Aumentar As nossas coisas Não Cronos Eu vou continuar dando um upgrade Então No meu Na minha picareta aqui ó Velho Caraca Custa 9 mil Velho Muito caro Ó Eu vou dar um upgrade Um pouquinho mais no meu machado Deixa eu ver se a gente consegue chegar no level Ah 20 galera Com o dinheiro que eu tenho Não Não deu mais Mas ó Tem qual nível já? Pera aí Croninhos Já te falo Ah Eu estou no level Eu estou no level 3 Mas agora eu dei tanto upgrade Nas minhas coisas Que eu acho Que agora Dá pra gente mano Pegar as coisas mais rápido Galera Tanto mais Ah Uma coisa que eu ainda não mudei Foi a minha casa também ó Dá pra eu dar um upgrade na minha casa Por exemplo ó Olha como que ela é galera Deixa eu mostrar pra vocês Eita Fechou Eita Como que fecha agora? Nossa Tem um negócio de Ah Pronto Fechei Ó Minha casa tem um sofá mó velho Uma TV velha Toda quebrada Nós vamos dar um upgrade nela Galera Ó Vamos dar um upgrade na cama Eu vou dar um upgrade na minha TV também E vou dar um upgrade no meu sofá Pronto Ô louco Cronos Cola aqui na minha casa velho Ó Que bonita que ela está ficando Família Eita mano Olha a TVzinha mano Olha o sofá Mano O planeta do Bob Esponja Está ficando muito da hora Está ficando tecnológico o negócio Ó Ó Agora está muito mais rápido Cronos Com três mano Uma chadada eu derruba a árvore velho Ó Que louco velho Que que é isso? Eu acho que não vou fazer mais nada Eita Isso dá para minerar? Nossa Isso foi um meteoro Que caiu aqui Cronos Que isso velho O seu também está vermelho Desse jeito? Tá Nossa Demorando uma eternidade Nossa não Tá O seu está em O meu já chegou na letra M E o seu? O meu ainda não mano Ó O meu chegou na letra N Fala onde o seu está Cronos Só para eu ter uma noção O meu está Indo para I agora Ih Ó O meu chegou na G agora Cronos Ih agora o meu está no N Ó Peguei os três pontinhos Agora terminei Caraca Eu estou minerando um meteoro Galera Que da hora mano A gente vai vender meteoro Quanto será que dá para ganhar De com meteoro Cronos? Mano Tinha que ser um milhão de reais Uh Mineirei Nossa Vamos continuar galera Pegando isso aqui Mas Maninhos e maninhas Se vocês tiverem gostado Desse vídeo aqui E querem mais vídeos De Planetas Deixem um gostei Comente qual o próximo planeta Que a gente pode gravar aqui Que seria bem legal Nossa Olha isso Eu já estou no level 4 já Cronos Boa mano Eu estou no 3 Estou no 3 E eu vou aproveitar Mano Estou devastando o planeta Mas galera Se tiverem gostado Não esqueçam do gostei Muito obrigado por tudo família Fiquem com Deus Tudo de melhor Sempre para todos vocês Maninhos e maninhas Jesus te ama E até mais Tchau 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 Tchau